Governo e o Ministério do Turismo e Comércio na indústria se açaí circular, onde lhe autoriza cada beneficiário, ato forte e fós, lhe o que lhe anulou. A razão do Governo açaí circular, também a empresa se a menos o produto local, não lhe garante o estoque fós, onde distribui para a comunidade. Mas que no lido de um MTC autoriza o distribuidor, onde reforça fós importação e reprograma nacional. Se é campo, se regula o contrato para o fornecedor Cira, a administração circular para a loja Cira, ato nem a comunidade Cira, mas compreende. Ato nem o fornecedor Cira, o label é fornecer 10 quilos para a maída. Tem que ir 10 quilos para a maída, ato nem garante o estoque regular, se é no fato, ato nem o produto para a maída. No linha terça-semana, o Ministério Halona encontra o empresário Cira, além de qualia a nova reforça fós importação e a programa cesta básica, qualia a mosca nova circular para o distribuidor Cira, ou de protez e comunidade, label é fute fós, leuquilo sânulo para a maída. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, de Amen.